Oi pessoal, sou Marcelo Coppelo, ao meu lado Michel Friu, enólogo, chefe, diretor técnico do Alma Viva, o maior ícone dos vinhos da América Latina, que veio ao Brasil para provar vinho brasileiro comigo na grande prova do Brasil e claro, provamos o Alma Viva 2016, que vai sair ao mercado ainda, né Michel? Em setembro, em breve vai sair. Faltam duas semanas, sim. E falando um pouco dessa nova cosecha, como foi em termos do clima? Bom, foi uma cosecha um pouco atípica para nós, que estamos acostumados a ter sempre condições muito secas durante o tempo de Vendimia, esta vez, depois de um vinho que foi glorioso seco, um verão muito calido e muito seco, tivemos algumas flui que em tempo normal não tivemos no meio da cosecha em abril, que nos obrigaram, infelamente, a aprender a trabalhar de forma distinta. Tivemos que apurá-nos um pouco mais na cosecha, fazer mais seleção. Por sorte, este ano, tínhamos uma nova máquina que nos permitiu fazer uma seleção óptica de maior qualidade, e, de fato, eliminamos como 12% das uvas nas mesas de seleção, conseguindo algo que finalmente nos dará com muita satisfação por um ano um pouco mais difícil que outros anos. É, nós provamos, jantamos ontem, provamos o vinho e dizemos que é nos anos difíceis como esse que o trabalho do enólogo, da equipe, da tecnologia, que ajudam muito para conseguir um resultado muito bom. Eu visitei a seleção óptica e tem uma maquininha que, óticamente, descarta uva por uva em uma velocidade incrível, é espetacular. Então, foi uma viva cujo clima atrapalhou, mas o resultado conseguiu ser muito bom graças a um trabalho impecável da equipe e da tecnologia. Eu diria que esse é uma viva diferente, em termos de comparado a 2014, 2015. Ele me remete, talvez, a usar uma viva mais clássica, mais bordô, talvez, talvez um pouco mais velho mundo. Ele tem um pouquinho menos de madeira, mas a madeira parece um pouquinho mais, acho que o vinho absorveu, talvez, um pouco menos. E é um pouco mais vertical, tanninos presentes, tanninos muito firmes. Comentário seu sobre ele? Sim, eu penso que conseguimos uma caridade de tanninos que segue a mesma trama, o mesmo estilo que temos em Alma-Iva, este lado bem cremoso, bem suave. Seguramente, não temos o mesmo nível de densidade, de concentração que outros tanninos, como 2014, 2011. Mas eu penso que é uma almeia fiel ao seu terroir e ao seu estilo, e combinou com muita elegância e muita acessibilidade. Com certeza, brincando com ele ontem no jantar, eu dizia que Alma-Viva tem uma regularidade incrível. O clima varia, mas a qualidade, o padrão e a elegância continuam as mesmas. Que até incomparável, sem querer comparar qualidade e estilo, mas em termos de regularidade, eu diria que Alma-Viva ganha do Mutom, que é o seu patrão. Eu falei, não ele, mas a qualidade do Mutom varia mais do que a da Alma-Viva, digamos, sem querer comparar estilo e a qualidade final do vinho. Mas parabéns por mais essa Alma-Viva, vou tomar um golinho aqui e te perguntar de vinho brasileiro. Você está pela segunda vez na grande prova do Brasil. O que é que você está achando? Bom, sim, é verdade que a primeira vez foi um descobrimento completo, uma experiência importante. E a segunda vez, obviamente, com novos cepatres, que é uma nova experiência, mas com cepatres que um noto havia provado há dois anos, permitimos ver, se permite ver como os vinhos brasileiros han crescido em qualidade, em consistência. Temos, há dois anos, seguramente, muitos mais vinhos com defeitos, hoje em dia é mais homogêneo. Há claramente algumas variedades que se destacam mais, como Alexandre Doné, dele o que provamos pela manhã. Ok, viram? Então, um enólogo dos maiores do mundo veio ao Brasil provar nossos vinhos e voltou. Obrigado, Michel. A nossa. E essa? E aí E aí E aí E aí Obrigado.